Fala gurias e gurizes, bora fazer um pudim de sorvete com calda de caramelo pra esse natal? Pra começar a receita, derrete uma xícara de açúcar em uma panela, depois de derretido coloca meia xícara d'água e espera dissolver tudo muito bem. Agora vire a calda em uma forma de 21 cm de diâmetro. Agora em uma panela, coloque uma caixinha de leite condensado, 3 gemas de ovo e 200 ml de leite. Leve ao fogo e fique sempre mexendo até ficar um ponto de mingau. Daí é só reservar de lado pra bater as claras em neve. Em um bol, vire 3 claras de ovo e 3 colheres de sopa de açúcar refinado. Bata até ficar em ponto de chantilly e depois junte uma caixinha de creme de leite e misture com fuê. Misturar, pegue aquele mingauzinho que estava reservado, junte com esse creme também e misture muito bem. Vire o pudim e a sorvete na forma e daí coloque no congelador, no mínimo 5 horas, ideal de um dia pro outro. Depois de congelado, leve o pudim por aproximadamente 1 minutinho no fogo, só pra derreter e ele se soltar da forma. Daí vire... Olha, que lindeza esse pudim! Agora é só comer essa delícia, olha, ficou top das galáxias, só faça. Tchau! 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 Tchau!